Fala galera, beleza? Vamos ter 669 na área junto com BZCD, mais conhecido como Vitor E aí galera, beleza? E Miguel Fala galera, beleza? Miguel aqui, faz tempo que eu não apareço nesse canal É, e vamos jogar contra os top dos top dos top dos bot No laranja, no laranja O Miguel foi na azul Eu não entrei em nada É na laranja, entrei na equipe laranja Tá, peraí Calma Vamos da equipe bem bonito, né? É, bruxeta, boa Já que não dá pra colocar o que eu quero colocar Ficou bruxeta Ó o gol Ah não, B9 tirou a minha bola do gol Ah, os B9 ficam me pressionando aqui, ó Não deixa eu bater na bola Por falta de um B9 são três Não? Ui, caraca, Miguel Pra que que tem um B9 no time, né? Pra que? Eu não vou nem falar nada Boa, Vitor Boa, Vitor O Vitor tá melhor que o Germano Ah, mas é que eu não tô acertando as bolas, né? Que o Vitor viu eu fazendo os golaços aí Não faça uns golaços, Vitor, também? Que eu não tô dando sorte nas bolas aqui Sai Vai, vai Golato Golato Sai, B9 Não, tira a bola do B9 Ah, tirei Boa, Vitor Manda pro gol Puta, que bati errado Filha da Mãe Pra não falar outra coisa Sai, B9 Oi, desculpa Foi sem querer Querendo Nossa Isso aí é pra O ladrão de gol Olha eu ali, ó O ladrão de gol ali, ó Eu só tenho a bola Pra se querer querendo Nossa Eu tô violento hoje, hein? Cuidado Eu não sei como o B9 erraram a segunda, beleza Eu também não sei, mas tudo bem Nossa, obrigado Quem foi? Miguel ou Vitor que me deu um totó aqui? Filha Agora do meu Chupa Que é de uva Mas o gol foi o melhor de todos Ah, não foi não Olha a velocidade ali da criança Tome Opa, já comecei explodindo aqui Não Vai bater na trave? Beleza Isso, obrigado Quem foi que me deu totó? Sai, Miguel Vai pro gol ali Alguém? Muito quase Ah, Miguel Tá dando Miguel Tá me batendo toda hora, velho Porra, meu Que violência Que tá esse futebol aqui De louco, bicho Tua violência Cadê a galera quando toca o cruce? Eagle Ela ia defender Ah, Vitor Hugo Eu tenho que querer Calma, tô 3 a 1 Pô, Vitor Hugo Você é uma viagem Agora é meu Sai Errei Porra Tome 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 Puta que o pariu Agora o bicho chegou Agora o bicho tá pegando Vai sem querer Querendo Caraca Tomei mais um susto na bunda Nossa, bateu uns 3 aqui a bola Não, pra lá não Defesa épica Ganhei o prêmio de Salvador Agora falta o prêmio de São Paulo Salvador eu já tenho Agora falta o São Paulo Nossa, que piada, hein, Miguel Não Boa, Vitor Boa, Vitor Eu tô explosivo hoje Essa aqui é minha Boa, Vitor Hugo Boa Assistência também, né Pra ajudar É, mas assistência faz parte do jogo, né E o Germano veio atrás Os 3 juntos É Se der errado no primeiro gol Se der errado o primeiro gol O segundo tenta É Gente, então Sabe qual podia ser o nome do nosso grupo? Ah, que raio Ah, não 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 deixa o B9 fazer Nossa Sabe qual o nome? Sabe qual o nome podia ser, gente? O nome o quê? O nome do nosso grupo? Sabe qual podia ser? Qual? Meu de 5 Ah, não Ah, mentira Eu nem vi a bola Eu também nem vi Nossa O cara fez o mesmo E campo É, galera Quando a gente pensa que o negócio está fácil Aí o negócio dificulta Puta, eu erro Caralho Toma Olha lá Pro gol Vai pro gol Peraí, Miguel Olha lá Demandando a bola A filha da mãe B9 Olha o B9 Não vai fazer, não Defendi Boa Mas é muito cagado Que cagado Aqui é Aqui é goleiro Malandro Vai Puta, eu errei a bola Cacete A B9 Boa Só vai É, só vai Só vai pra fora Nossa Eu dei a batida na bola Me explodiram no ar Isso aí tem cara de Miguel 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 não pode se explodir Pés brincadeira Ai caralho Nossa Malandro Os B9 estão insanos aqui Eu estou zoando Defendi Sai Sai B9 Sai B9 Não Ah é o Enzo Aí galera Beleza E a culpa foi do Vitor Agora Acho que ele estava ali Perto do gol Também acho Estamos Estamos jogando Com os B9 No ídolo Com os B9 Ídolo Nossa Joguei Acho que quem foi O Miguel Ou o Vitor Para o gol Foi o Vitor Sai B9 Ah não Não vou perder Para o B9 De novo Já perdi Uma rodada Para o B9 Desculpa Vitor Ah eu estou tirando No meu gol Eu fiz B9 Caraca B9 Eu tenho que ir por espera Coitado B9 Também não é assim Não Não Tá aqui Mano Eu fiz defesa É Fica Isso aí Sai B9 1 B9 2 Explodi 2 B9 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 3 Puta Estou passando A bola Não consigo Encentar Uma Aqui Não 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 Sai B9 Vamos Vamos Empatar Gente Pô Não Ele é Mulher Aí Seria Vitória Não 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 Tirei Uuuuuh Isso B9 Não Não Me chama De B9 Ih Vamos perder Para os B9 Porque o B9 É perdido Vai lá Mandei Para a área Ih Vou fazer gol De longe Ah Travessela Da mãe Obrigado Alguém Que me dê Um totó Aí Para voltar Para Ah Vitória Eu me pusei Ah Os caras Ó Vocês também Estão me ajudando O que que eu fiz Não Fudeu Não vou chegar a tempo Vamos de novo Não Não é possível Eu não vou Não vou Perder Para os B9 Vai lá Para o gol Aê Meu Eu estava Chegando De aero Para roubar Saúde Beleza Nossa Você quase Encostou No teto Miguel Eu seu ladrão Ele estava quase Chegando para roubar Meu gol O Vitor saiu Ah não Saiu não Saiu não Aê Obrigado O B9 Me ajudou No gol Fica vendo Vai tocar em mim Nele Ó Olha lá Quer ver Obrigado B9 Quem foi que tirou Te amo Quem tirou Minha bola Não fui eu não Foi o Vitor Não vai não B9 Boa Miguel Boa Miguel Aê Vamos ganhar Do B9 É claro né Miguel Está no time Vai te catar O Vitor O Vitor Está com problema no fone dele Ele não está falando nada Oi Não Você está quieto no fone É porque o meu pai está falando aqui Aí eu estou Para não ouvir Ah tá Não Mas não tem problema Para não ouvir Calma aí Aceita aí o pronto Ganhamos Agora eu quero ver Nos últimos 10 segundos Eu fiz o bom Agora eu quero ver Ganhar aqui Pipoca linda Eu sei que era para ser outra coisa Mas beleza E o de baixo Você acha que era para ser o que Também Eu caí do grupo Eu caí da sessão Ih caramba Aguenta um pouco Você iria ir Aguenta um pouco Foi entrando de volta Mas dá para voltar? Dá Ah Biscate B9 Botei Porque hoje Minha internet Não está colaborando Ih E a minha Também se deu uns lag Aqui Porque eu estou baixando Aquele jogo lá Gente Você sabe que jogar basquete Colocava? Eu sei Eu era mó basqueteiro Eu não sei Eu jogava basquete Eu já participei de campeonato É que aqui é diferente Não No Rock de League Não No Rock de League Não Nunca joguei basquete de carro Então por que você botou Basquete de carro? Porque não tem basquete humano Ah B9 Ai desculpa Miguel Ai sexta nossa Pô Miguel Pô Vocês estão me ouvindo? Tô Não Sou surdo Por isso que eu não ouvi ninguém Nossa Que grosseria Vou dar Vou dar o toquinho Puta Foi muito Passei longe Ah Esses B9 Só atrapalham Me jogaram lá na China Me jogaram lá na China É o B9 É o B9 Não é a gente Não Foi o Azul que me chupou Então não fui eu não É o Victor Hugo Olha lá Acho que foi o Miguel agora Olha lá Miguel Agora fui eu Agora fui eu Cêsseminha Vai 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 Ah não foi Olha lá Miguel Eu não fui Nem bati em ninguém Tô batendo nos B9 Aqui Não 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 Tá louco Aí nossa Boa É minha Tiraram? Não Não tiraram Ah não Mentira Eu falo Miguel Mola De Goida e Sexta Miguel Tirou Pra não Fazer Peraí Deixa terminar Essa partida Aqui Gente Já chama Não Que eu tô gravando O vídeo Convido 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 Ah não Deixa eu terminar Essa partida Oi Tira isso Isso Olha A cesta Vai ser De não sei Quem Mas eu ajudei Tá Olha 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 No replay Que eu Participação Minha Participação Minha Vitor Olha lá Você viu Eu bati na tua Bunda E você fez A cesta É Não Eu botei No isso Velho Tá bom Chantão Hoje é pouco Né Que pouco Ah Velho Todo dia Gritando Porra Vocês deixaram O bote Fazer A cesta Cacete O b9 É Não Dá É Sorvete É Sorvete Nossa Eu fui Eu fui Virando Que nem um Desculpa O ator Agora Aqui No ar B9 B9 Caraca Boa Cesta Minha Nossa Eu joguei o Miguel Pra longe Agora É É Viagem Joguei o Miguel Na puta Que o Pariu Velho Com isso Aqui Que lado O bichinho Laranja Laranja Que bom Pode me chutar Coruba Ah Não Enzo Aqui Dentro Não Ah Não Não Porra Tô fazendo O vídeo Pra ganhar Agora Vou ficar Perdendo No vídeo Não Porra Não Tem que perder Só que pode Cacita Nem todos Vídeos Existe Mas Os meus Ninguém Que ser Já Tô Cantado Ah Minha Picão Tá com Gravidade Tá Porra Não 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 Que gol É Sexta Besta Não Não Deixa Eu Tô Tentando Né Boa Sexta Peraí Miguel É Minha Puta Que Viado Vai Você Feita Miguel Tá Nossa Cagada Ah Eu Tentei fazer Mas não Deu muito Certo A tática Tchau É É B9 É B9 É B9 B9 Os B9 Estão no ídolo Eita porra, quem foi? Não, eu ganhei a partida, velho, eu ganhei aquela partida, velho, ganhei, ganhei, tô te falando, pô, pô, rápido. Ué, mas aí quando você saiu já tava com 40 pessoas, aí mais uns 15 minutinhos e já virou 20, aí eu matei mais dois, uma dupla, aí eu fui eu, Miguel, foi sem querer, fui tirar bolas. Aí chegou nos dois últimos, aí eu tirei e arrependi porque eu tinha conseguido, bateu dois. Não, 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 tira, tira, tira. Tira, tira. Tirei. Mano, olha a vontade dele Tirei Cadê a bola? Cadê a bola? Meu Deus! Meu Deus! Já começa com mais neca dourada Aí vai lá o que acontece Se tivesse comendo A gente teria ganhado Tô doido Tirei 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 Iuri desgraçado Mano, eu já vi B9 chato, mas que nem o Iuri Tá difícil Iuri Caraca Cara, voca Ainda fica enchendo um grupo de conversa Ah, você tá aí Butch Gente, o Butch entrou na pare Puta que pariu Não sei se foi o Benóvio, se foi o Miguel, se foi quem foi Se foi quem foi, caraca Ih, faz uma feita pra nós Caralho Ô Miguel, para, velho É Miguel, para, velho É minha, é minha, é minha É de ninguém, não Filha da puta Que tirou, nem tocou na bola Nossa, que toquei, ó, essa noite Tá com a mão, né? Não, não Não, não, não Ah, não deu tempo de tirar O putz que for os menores que ficam assistindo, velho Ixi, olha o eco do Enzo Olha o eco Eco É cu, é cu Olha lá, agora o Enzo no kick-off Ah, não me expliquei Nossa, foi Caralho Caralho Errou Boa, putz Que surrado Ih, ui, já, por caraca Morre Aí Não Ah, não dá, velho O Enzo vai acabar empatando e virando Oh, meu Deus Põe o oito aí, por favor Põe o quê? Por quê? Ah, é que pior que não Vai lá, vai lá Vai por chuta Vai não Vai não Sai B9 Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pode me chutar aí Vai ser revido Eu fui na bola Cacete Fomos três chutos ali Chutos E cadê a bola falando isso Ah, tá ali Ganhamos 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 Se gostaram Dê aquele like Compartilhe com os amiguinhos Compartilhe com os amigos E se inscrevam no canal Isso aí Muito bem Falou Tchau